Galera, a Ana Clara foi sozinha pro Projac dirigindo, sozinha. E olha que ela estacionou o carro, hein? Graças a Deus, tá tudo bem. Ai, que legal. Boa tarde, todo mundo. Hoje não teve video show ao vivo, mas nós estamos aqui para gravar matérias. Quem está aqui também é ela, a Ana Clara. Então, hoje nós vamos gravar uma matéria muito legal, que eu tô muito empolgada, eu quero muito que vá ao ar, que eu acho que vocês vão adorar. E é isso. Não vou poder contar mais muitas coisas, mas estou aqui. Tô aqui com o batom todo borrado. E é isso. Tô indo agora encontrar a Jadinha pra irmos no shopping. E como vocês viram, estou dirigindo o meu carro sem ninguém. Shopping, amiga, dá um recado. Tá, é, vou mostrar. Olha aqui. Tapioca fitness. E tapioca nem é fitness, tá? E suquinho fitness. E eu vou comer uma cobrada fitness. Sou idiota. Pra vocês, no meu último story que eu tô falando que eu tava no carro, parecia que eu tava andando. Gente, não vira? Vira mesmo. Eu mal sei dirigir com as duas mãos no volante. Sem as duas mãozinhas, olhando pro celular ainda, piorou. Não. Não viagem. Tava parada no sinal. Tava parada no sinal. Tava parada no sinal. Tava parada no sinal.